Vocês acham que o jogo da Discord acabou? Não acabou não, e eu vim te provar isso. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que todos os dias temos notícias quentinhas para você. Depois que todos já estavam dentro da casa novamente no BBB dia 101, Cadê o entrou e fez alguns sorteios de nome e começou a fazer algumas perguntas. Uma dessas perguntas foi feita a Pedro Scooby, na qual ele perguntou Com quem você não faz questão de manter a amizade aqui? Scooby respondeu, eu vou encontrar todo mundo, sendo bem realista, eu não moro no Brasil. Tem algumas pessoas, por exemplo, a Bruna, a esposa dela é muito minha amiga e irmãzinha, PA e DG também. Mas então Tadeu explicou novamente dizendo, preciso da pessoa difícil de você manter a amizade. Depois de se esquivar, Scooby diz, talvez o Bissoli, o Lucas, mas não é por nada, são só gostos diferentes. A Larissa, por exemplo, tenho conectado pouco com ela. Depois Tadeu brinca que não tem nada a ver com o limão que ele havia jogado fora e ela falou que ele não gostava dela. Scooby ainda completou dizendo, é mais fácil falar sobre as pessoas que vou levar para a minha vida. Scooby sendo Scooby, né gente? Mas me contem aqui o que acharam e fiquem ligadinhos no canal, que a qualquer momento voltamos com mais notícias. Beijos e até o próximo vídeo! Tadeu! Tadeu! Tadeu!